Música O primeiro gol saiu no primeiro tempo dessa cobrança de falta. Bola batida para nos pés de Douglas, que a gente manda para o fundo da rede um golaço. Douglas. Fultor na frente. Ameaçou o chute, a batida rasteira e o defesa sensacional do Fábio. Um bom chute do Douglas e uma grande defesa do Fábio. Toca mais atrás com o Leandro. Aí sai jogando errado a defensiva do CSA. Enfia um chute do Central no gol, Danilo. Exatamente. O Douglas Carioca, que teve toda a liberdade possível para dominar e chutar contra a meta do goleirão Jefferson. Bom jogador aí, o Tom Lehmão. Está jogando pelo meio. É a vez do Central Esporte Clube. Pelo meio. Vai tentando chegar com o Douglas Carioca. Dá o toque na frente do Douglas Carioca. Ali você pede a marcação no primeiro. Olha o Central chegando. Bate o Central. A bola foi tocada na frente. Já dá o toque na frente aqui com o Jairon. O Damina Jairon se atrapalha. Toma bonito. Toma na bola ali o jogador Douglas. Douglas Carioca do Central Esporte Clube. Balançou na frente do marcador. Procura espaço para o chute. Chegou o Douglas. Mas botou o pezão na frente e ganhou a bola. Está jogando o camisa 8 do Central. Tocou na passagem para o Richard. O corte do Luciano. A bola volta com o Douglas. Richard. Douglas no meio de dois. Recebeu a marcação além do Luciano. Chegou por ali também o Rian. Ainda Douglas. Domina o Temaro. Joga no meio. Com o Douglas. Aí o Douglas. Rasteiro. Já fio. Chegou por baixo o Douglas. Levou a melhor. Tocou na frente. Sete. Falta apenas dois. Vamos lá. Douglas Carioca. Pode pintar o segundo. Caprista garoto. Jingou de um lado. Jinga do outro. Está pedindo a Buda. Douglas Carioca. Trabalha a bola com o Richard. Boa bola para a Gleitson. Aí chega o Douglas Carioca. Faz o corte. Olha o Guarani chegando. Vem na recuperação ali o Douglas. Domina o Douglas. Marcado por três. Dá o toque mais atrás. O Richard. Desafoga bonito aqui com o Danilo Sintra. Aí que é Elvis. Rolou uma bola para a Fiukon. Aí caiu o Fiukon. O Arthur disse que não foi nada. Mandou seguir. Música. Música. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto